Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal O que eu falo com vocês aqui é LoboGaming, galera, se inscreva no canal pra fortalecer e ajudar o canal a crescer E se você gostou do conteúdo, ativa o sininho para receber os desafios, até mesmo desafio diário E do passe de batalha que rola todas as quintas aqui no canal Sem mais enrolação, bora pro desafio da aprovação E tem isso, o desafio é o seguinte, cause dano a chefes Galera, é o seguinte, pra vocês encontrarem esses chefes, tem diferentes locais pra vocês encontrar E os locais que eu vou passar, o primeiro aqui do desafio é a plataforma Que o chefe é Tenita E no Tubarão, a chefe lá é Sky E na agência, o chefe é Midas Midas, tá ligado? E no Iate é Miausculo E na Gruta é o Brutus Então vocês podem estar caindo nesses locais aí diferenciados que eu acabei de mandar pra vocês Ou Gruta, ou Tubarão, ou Plataforma, ou até mesmo o Iate E vocês vão estar encontrando esses chefes pra vocês causar danos de 500 Então vocês podem causar danos logo de primeira Ou você pode continuar caindo nesses locais diferenciados, até no mesmo que você preferir E causar os danos neles que o desafio vai completar Espero ter ajudado, se o conteúdo te ajudou, deixa seu like aí Se inscreva no canal, se vocês quiserem me apoiar na loja do Fortnite Eu agradeço bastante E é Lobuzica com C, tá ligado? Então, tamo junto, falou E é nóis rapaziada, até a próxima, beleza? Falou! E é nóis rapaziada, até a próxima, beleza? Obrigado.